Música Entrou a Luiz, é isso mesmo? Ô Marília, vamos só acompanhar o ataque de novo, o Tabaté, o levantamento dentro da área, que que é isso? Um, go! Olha lá a vitória com o perigo, bola pra ela de novo! Gol! Gol do Taubaté, vitória! 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 Se inscreva no canal.